Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental. Por mais de mil anos, esse povo forte e carismático desenvolveu os mais avançados feitos tecnológicos que o mundo já vira. Obras de engenharia tão impressionantes que os povos antigos acreditavam que haviam sido construídos pelos deuses. Essas maravilhas tecnológicas foram estimuladas por líderes cuja sede de grandeza uniu um povo e os lançou às alturas de um império. Mas essa brilhante explosão de cultura e criatividade sucumbiria vítima de batalhas ferozes que lançaram irmão contra irmão. Duelos mortais que levariam ao fim de uma era de ouro. Construindo o Império, Grécia Setembro de 480 a.C. Amanhecia na ilha de Salamis e sobre o estreito canal que a separava da Grécia. O mar calmo não dava sinais da grande batalha que estava prestes a começar ali. Mas no fim do dia o Mediterrâneo estaria vermelho, tinto de sangue. Em jogo, nada menos do que o futuro e a independência da Grécia. Um país de ilhas e cidades-estados que estava fora do alcance do maior império do mundo conhecido. A Pérsia. No horizonte, uma força invasora de proporções épicas. 700 navios com 150 mil guerreiros determinados a anexar a Grécia ao seu império. Mas um grego estava alerta e pronto para a batalha. Seu nome, Temístocles. Um almirante e político ateniense que há anos se preparava para esse momento. Temístocles. Se existia alguém que podia unir os atenienses, esse alguém era. Temístocles. Um homem que não vinha da aristocracia e não se envergonhava que seus conterrâneos soubessem disso. Ele sempre era um excedente. Ele se viu como excedente. E ele se sentia em sua falta de polícia. Ele disse que ele não sabia como atuar um lixo ou cantar bem, mas ele sabia tudo que você precisava saber para fazer uma cidade grande e livre. Não era a primeira vez que Temístocles enfrentava os persas. Dez anos antes, uma força persa menor invadira a Grécia pela primeira vez e lutara contra os atenienses e seus aliados na cidade de Maratona. Agora, Temístocles levaria aquela experiência para Salamis e concentraria sua estratégia em uma falha que ele detectara na máquina de guerra persa, a marinha. Temístocles queria que os gregos construíssem uma marinha diferente de tudo o que o mundo já vira. O trabalho começou imediatamente em um ritmo intenso para construir uma frota de 200 triremes, o navio mais mortífero do mundo antigo. O triremes consistia de 170 remadores em três níveis separados, 62 no nível mais alto, 54 no meio e 54 no mais baixo. No nível mais baixo, os remadores sentavam-se tão baixo no porão do navio que seus remos ficavam a apenas 45 centímetros acima da linha do mar. A frota de triremes é uma frota de triremes, de Temístocles ficou pronta em poucos anos e no tempo exato. Na primavera de 480 a.C., a Pérsia lançou um maciço ataque contra a Grécia. Temístocles sabia que a frota persa era maior que o conjunto da frota grega na proporção de 2 para 1. Então, ele engendrou um plano simples, mas ardiloso, para manter os gregos unidos e nivelar as forças. Temístocles engendrou um ardil para atrair a frota persa aos Estreitos de Salamis. Temístocles era um homem muito cunhoso, um grande trigo. Temístocles sabia que os persianos preferiam ganhar batalhas através da diplomacia, através da intimidade e através do compra-se. Na véspera da batalha, ele mandou um serviçal de confiança para o campo persa. O serviçal fez o papel de traidor, contando ao rei persa que os gregos estavam desorganizados e que se os persas enviassem seus navios à noite, poderiam surpreender a marinha grega pela manhã. Os persas morderam a isca. 200 trirremes, movidos por 34 mil remadores gregos, se dispuseram em linha, não cedendo espaço para os persas manobrarem nos Estreitos. A armadilha funcionou perfeitamente. Os ataques se mantiveram pelo dia todo. Os trirremes gregos cercavam os navios persas e depois arremetiam com suas vigas dianteiras. A batalha foi tão confusa, caótica e apavorante que, ao fim do dia, os gregos sequer tinham certeza de terem vencido. Mas os milhares de cadáveres inimigos nas praias de Salamis revelavam uma decisiva vitória grega. Algumas fontes históricas afirmam que os persas perderam 200 navios e os gregos 40. Os persas que não tinham se afogado eram mortos por soldados gregos que esperavam na praia. Após a formidável vitória em Salamis, Temístocles foi aclamado herói. Mas suas ambições pessoais começaram a fazer crescer o ódio de seus muitos inimigos políticos. Foi só uma questão de tempo até que a cólera da Assembleia transbordasse. Em 471 a.C., Temístocles foi condenado ao ostracismo. Por uma assombrosa ironia, foi obrigado a pedir abrigo ao inimigo que tanto se esforçara para derrotar. Ele nunca mais viu Atenas. Temístocles desempenhara seu papel em uma épica história de poder e de conquistas que se inspirara em um passado glorioso. Os lendários contos sobre deuses e heróis narrados em épicos como a Ilíada e a Odisseia. As histórias podem ser mitos, mas as conquistas desses ancestrais gregos foram reais e ainda hoje se mantém.